Aqui no bairro São Mateus você encontra Viva Modas, além disso tem mais duas lojas no centro de Diabema pra você que apresentear neste ano, neste final de ano. Natal é aqui, desde o bebê, a sua amiga, seu amigo, moda masculina, feminina, juvenil, infantil, venha pra cá. Além de multimarcas, eles também tem fabricação própria, então consegue ter um preço muito acessível. Aliás, é super preço, é barato, barato mesmo, certo Ivani? Certo. Começar mostrando por apenas... R$ 2,99. R$ 2,99, olha, você tem as regatas, diversas cores, uma malha muito gostosa, você tem muita opção, ir pra apresentear por apenas R$ 2,99, é pra vir e comprar muito, não? Demais. E você tem inclusive a regata infantil ainda mais barata. Um preço melhor ainda. E olha, e aproveita que você tem, olha os vestidos, fabricação aqui da Viva Modas, por quanto? Própria, por R$ 9,99. Tem diversas estampas pra você ver e escolher, olha só a Janaína e a Evelyn mostrando pra gente, sorrindo meninas, isso. E venha pra cá, vamos lá Ivani, vamos mostrar que por apenas R$ 3,99, tá certo esse preço? R$ 3,99. R$ 3,99 você tem as camisetas juvenis, tem diversas cores, tá? E a regata adulta também, olha, com diversas cores pra você vir e escolher, comprar bastante. E olha, realmente pra você comprar presente, pra todo mundo que você gosta desse Natal, você consegue aqui Viva Modas. Vem pertinho, por apenas R$ 4,99 agora? Apenas R$ 4,99, vestidinho infantil, conjuntinhas infantis. Inclusive, olha, bordadinho. Agora esses são apenas alguns exemplos, você quer aquela calça descolada, você tem, você quer aquela moda masculina, traje social, regatinha, vai viajar, tudo tem aqui, fala. Tudo tem, tem uma capa, e olha, girando aqui também, olha, a variedade que você tem nas calças, pra você vir e escolher, aquela modinha transada, não é isso? Temos sim. Forma de pagamento acima de R$ 50,00, R$ 30,00, R$ 60,00, R$ 90,00, R$ 120,00. Está abrindo todos os dias? Todos os dias. Das 8h30 até as 21h. Até as 21h, aos domingos também. Todos os dias, a vinda é Mateu Bey, R$ 3.319,00, também R$ 2.323,00, telefone 611-116522. E também tem mais duas lojas do centro de Diadema. Viva a moda, realmente, preço baixo eles tem aqui, fabricação e também multimarcas, pra você aproveitar muito esse Natal, certo? Ótimo. Vamos lá, vem, vem, vem. Vem.